Anguso de Jambi, andando no enjó do Vimbundo, Vavula. Antes não falava quilombo, falava as ilhas Cafundó. A história do Cafundó vem bem antes da cidade de Salto de Piracora. De 1876, quando teve a libertação de 15 escravos da fazenda e foi dado a liberdade e repartido as terras para 15 escravos dessa fazenda. E aí o Joaquim Congo, que era o nosso ancestral, ele veio para essa região. Aí ele já era casado com a dona Ricarda e aqui ele criou os filhos dele e viveu até a morte. Surgiu o Cafundó com duas irmãs, né? A Cava que surgiu. E aqui são duas famílias, né? Que são a Caetano e a Pires. Aqui, quando eu casei e vim morar aqui, só tinha três casas. A da minha Efigênia e da minha sogra e da Dita Pires, que era de Antônio. E a questão do sobrenome Pires e Almeida se dá pelos senhores, né? Dos escravos na época. Então, assim, eles receberam o sobrenome. Por exemplo, a vó Efigênia, ela aparece na documentação, ela aparece com dois sobrenomes. A Efigênia Aires, que foi um dos outros que ela teve. E o último foi Almeida. E os Pires também, a mesma coisa. Então, a dona Antônia, ela foi escrava de uma determinada fazenda e do qual ela recebeu esse sobrenome. A Dita Pires morreu com 115 anos. A Efigênia, ela foi uma das grandes guerreiras que nós tivemos aqui. Que ela lutou, ela manteve a terra, ela repassou para os filhos dela toda a história. Então, foi através de tudo que ela falou e que ela sempre orientou os filhos dela, foi que eles deram continuidade na luta. O pop, ela é um dialeto. Um dialeto africano. Essa linguagem que foi mantida aqui no Cafundó, lá no norte de Angola, não se fala mais. Eles têm o conhecimento da língua. Eles falam outras línguas, né? Mas o quimbundo mesmo, eles não falam mais. Aqui no Quilombo, a maior ferramenta é o jongo. O jongo é a nossa ferramenta para conseguir manter essa cultura. Porque através do jongo, através dos cânticos do jongo, você consegue contar histórias. Os pontos são, a maioria deles, em cupópia. E é onde a gente consegue atrair principalmente os jovens. O Cafundó aqui, a importância é o município, Salto Pinapora. Está dentro do município, Salto Pinapora. A nossa cultura, como quilombo, é um quilombo dentro do Salto Pinapora. Então, a cultura do quilombo do Cafundó também é a cultura do Salto Pinapora. E aí, para nós, não faz sentido a gente estar dentro do quilombo e estar fora do Salto Pinapora, né? A gente vive no mesmo lugar, né? Então, eu estou convidando todo o pessoal que venham conhecer nosso produto orgânico, nossa cultura. Peço que as pessoas venham conhecer a história. Serão bem-vindos aqui. Que Deus abençoe a todos. Tamo Kanda Na Godema que vimba Kwendou Tamo Kanda